Minha coleção de jogos de Playstation 2, eu tô tentando ter todos os jogos que eu tinha quando eu era criança, mas é muito difícil ter todos os jogos, porque vocês sabem como hoje em dia os preços estão muito maiores do que a gente pode imaginar pra retro games. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de jogos de Playstation 2, porque também eu quero daqui a alguns anos ver, sei lá, daqui a dois anos, eu quero ver como que vai tá a minha coleção daqui a dois anos. Então eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de jogos de Playstation 2. Começando pelo GTA San Andreas, sei lá como o pessoal fala, esse aqui é parte of a set, que vem num set que vem todos os três, né? Eu nem tinha reparado nisso quando comprei, vocês podem ver que a capinha é original, mas não tem aquela parte onde segura o memory card e também não vem mapa. Eu paguei baratinho, nem me lembro quanto que eu paguei nesse aqui, mas também não tá em bom estado, como vocês podem ver aqui, parece que um cachorro mastigou. Mas é o meu GTA San Andreas, é o primeiro jogo da minha lista. O segundo jogo que eu tenho aqui, Midnight Club Street Racing, provavelmente, eu tenho praticamente certeza que esse é o primeiro Midnight Club lançado aí, tanto que ele nem é em DVD, pra você ver, ele é CD e tem um riscal ali bem bonito ali, mas tá funcionando, então é o que importa. Mas nem era DVD, sei lá, Compact Disc, que era feito... Foi as primeiras mídias, né, do Playstation 2, aqui tem pra segurar o memory card, manual, legalzinho também, esse foi meu primeiro game. Também tem Guitar Hero 3, um dos meus jogos favoritos. Esse aqui, com certeza, foi, assim, um dos jogos que eu mais joguei quando eu era criança. Criança não, né, adolescente, sei lá, quantos anos eu tinha, acho que uns 18, sei lá. Mas eu gostava muito desse jogo, porque, né, na época, pra quem não viveu nos anos 2000 sabe que o rock tava em alta, né, eu gostava muito de muitas bandas, esse aqui também não é pra venda, provavelmente veio junto com guitarra, alguma coisa assim. GTA Vice City, eu achei que esse GTA Vice City tava completo, mas tá faltando o mapa. Mas tá em bom estado, tá tudo bem bonitinho, GTA Vice City, eu até fiz vídeo, assim, dele, mas eu gosto muito desse jogo. Gran Turismo 3, esse aqui é o que vinha com o console, também, se não me engano, esse aqui também não pode ser vendido, aqui, ó, not for sale. E a mídia, não é a mídia certa, não é essa mídia aqui, então, esse aqui eu fui tapeado. Esse é um dos jogos favoritos que eu tenho, Need for Speed Underground 2, nossa, com certeza, com certeza. Se você foi adolescente ou criança, lá no 2004, 2005, você jogou isso aqui, isso aqui era bom demais, gente. Esse aqui é um dos meus favoritos, então Need for Speed Underground 2. Tem também Simpsons Road Raid, também é legal pra caramba, mas não é o Hit and Run, que muita gente conhece o Hit and Run, mas comprei esse aqui, foi, acho que, sei lá, 7 dólares, foi baratinho também. The Getaway, que é um jogo que um amigo meu tinha antigamente, né, na época do PlayStation 2. Esse aqui tem até um mapa aqui, veio tudo bem completinho. Também legal, um joguinho bacana pra jogar, ainda não preciso jogar, mas ouvi falar muito bem nesse joguinho. Need for Speed Most Wanted, que é um jogo aí, né, que também se você tava lá nos anos 2000, esse aqui foi 2005, né, também parte de um set, né, eu só tô com jogos parte de set que não pode ser vendido, né. Mas tá bom, esse aqui foi em 2005, tá aqui em 2005, muito legal também, Need for Speed Most Wanted. Foi depois, esse aqui acabou já a franquia Need for Speed, na minha opinião não teve nada tão bom. Esse foi o melhor de todos, na minha opinião, Need for Speed Underground 1. Eu sei que muita gente prefere o Underground 2, mas eu amo o Need for Speed Underground 1. O Burnout Dominator, também é legal pra caramba, mas eu tô querendo pegar o Burnout 3, vou comprar no futuro aí. Esse Tony Hawk Pro Skater 3, ele saiu também pro Playstation 1, aqui é só uma melhoria de gráfico. Esse aqui, meu, eu quebrei, eu quebrei essa parte aqui quando eu tava limpando. E a mídia, gente, a mídia tá, olha só, olha isso aqui. Mas vocês acreditam que funciona? Funciona. Isso que é o maluco, tá funcionando normal. Ace Combat 5, também gosto de Ace Combat, né, gosto bastante desse tipo de jogo. Vou colocar aqui nesse cantinho que já não tem mais espaço. Final Fantasy 12 Collector's Edition, então tem esse Steelbook aqui, bacaninha. Também tá faltando o bônus disso, que eu vou tentar comprar no e-bay, né, pra fazer completo aqui, tudo certinho. Tem esse Guitar Hero 1, Guitar Hero 1, muito bom. Eu acho que essa capinha aqui não é original, acho não, tenho certeza que não é original, vocês podem ver. Nada escrito aqui, não tem pra segurar o memory card, mas tem manual, né. E a mídia acho que também tá boa, né. Não, tá nada, a mídia tá toda arregaçada, gente. Então os jogos que eu comprei aqui no Flea Market, acho que vocês já chegaram a ver vídeo meu aqui, mostrando. Que eu paguei muito barato, mas olha, o jogo veio meio judiado, veio meio sambado, né. Esse aqui é o Guitar Hero 2, também. Joguinho bacana, também é um joguinho legal. Também com manual, com... É, a mídia até que tá... não tá tão ruim, não. Guitar Hero 2, um dos meus favoritos, né, Grand Turismo 4, na minha opinião, aí, de repente, até é um dos melhores Grand Turismo já feito. Tem não sei quantos carros aqui, olha o manual, tudo muito bonitinho. Tá aqui a mídia muito bem feita. Se não me engano, isso aqui eu comprei no Brasil, hein. Se não me engano, isso aqui eu comprei no Brasil, tenho quase certeza, ó. 650 carros, nossa, que época. E eu tenho outro Grand Turismo 3, né, esse sim é o verdadeiro que faz, é, o par com essa mídia aqui, né. Faz par com essa mídia, a capinha é original. E olha, olha a grossura do manual, né, vinha com o manualzinho, ó, época boa, né. Então, esse é o meu Grand Turismo 3, a capinha tá meio surrada, mas esse aqui, sim, é o verdadeiro Grand Turismo 3, né. O outro que eu tenho é esse aqui, ele... a mídia é diferente. Esse aqui faz parte do bundle que vinha com o Playstation 2 na época, mas a mídia não é essa, então, assim, foi trocado. Mas tudo bem, foi tapeado, acontece, a vida aqui segue. Bom, galera, essa é a minha pequena, pequena coleçãozinha de jogos de Playstation 2. Eu espero que num futuro aí eu possa ter mais jogos aí e fazer um vídeo novamente. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho